A CIDADE NO BRASIL Aqui, o Akula nasceu na raia. Daquele aqui... Marquei para ver onde é. Não sei se é uma boa ligatura, mas o PG da Meryl Webber, o pau vai cantar, né? Eu vou para a direita aí, mas não dá para pegar aqui. Chama o teu também. Chama o teu eu acho que já vai aparecer lá. Porra, Biel! Caralho! Todos nossos operadores estão na rede agora. Cuidado! Fez café, amor? Não? Ah, vou aí pegar. Direita, Biel. Olha aí, direita. Ah, pulou. Ah, aquele escado aí. Pô, mas valeu uma volta, uma escada aí, uma escada aí. Mas podia ter que pegar o que a direita lá. Esse aqui é o meu, cadê o teu? Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver que não tem tempo. O Elton falou que o Johan vai vim pra casa de novo hoje, ele tá dando uma hora de malando, tá chamando um coleguinha pra poder achar que vai jogar videogame dele na segunda-feira. Ah, eu penso assim, eu já fui criança. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Não, não está batendo em nada. Eu, hein? Está brigando com a porra? Bate. Estou até sentado no ônibus. Vou pousar ele? Bate lá. O voo é feio de rápido. Amei. 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 Obrigado. Vamo aqui, vamo. GiovannaGamer123 convidou pra participar de grupo. então comecei... Eu vejo soucelaine, bb.. Ahvaio, eu vejo muito miágica, viu? É desconfiança. B1. Uh bebo teu sonore123 convidou-se ? Eu cometo, mas に... Não, ov oi pai tá tudo bem caramba pai esqueci de te mandar eu vou vir aqui agora com a eric aqui pra te mandar agora tu quer o papel ou tu quer pode mandar por foto não sei se ele vai querer o papel ou se ele vai a foto certo deve ser o papel eu coloco oi geto quase quase longe de pacau um olha aqui ó, aqui ó lá na puta que pariu ela vai roubar outro carro aqui outro carro aqui não escutou ele né vem gordão, vem toma toma olha o cara correndo o cara correndo do biel, mal sabe ele ó 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 Vamos lá. Nossa. Nossa. Que bagunça. Agora sai daí e suque na moita. E olha o avião aqui, velho. 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 Será que eu estou descrito, viu? Olha o avião aqui, velho. Olha o avião aqui, velho. Acho que isto está com isso. Acho que tu protege isso aqui, velho, não? Tá vendo o avião aqui, velho? Tá vendo o avião aqui, velho? Esse avião aqui, velho. Esse avião não era para aparecer na missão, era? Aê, mais uma graninha. Mais aí, estou quase um pano de level. Vamos lá. Tá vendo? Vamos. Essa foi a? 3. Agora vamos ir na 4. 4. Cadê a 4? Cadê a 4? Já fizemos a 4. Tem até a 6. Tem até a 6. A 4 é essa aqui. Né? Vamos lá. A 5 que nós já fizemos. Não lembro da 4 não, mas... Vamos lá. 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 Muito obrigado. Já é mil game, e o cara é game, o cara deve ser youtuber, deixa aí. Pô, entrou mais um. Ah, tu vamo lá. Fala Jamil, e a kid. Olha, acaba esse cara aí. Pronto. Na próxima tu já te... Ah, não dá pra jogar com o Kid não. Dá não. Um, eu vou... Um... 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 Ah vá! Olha, eu fiz um Graffiti King ali quando caiu. Larga pra lá. Chamele não, mas não. Tem dois 53 também. Aí, entrou. RS Pedro Fala, Pedro! Salve, Pedro! Pedro? Tá chutando? Tá chutando o mundo aí. Tem ali, porra? Tá chutando o cara dentro. É isso? E aí, galera! Fala aí, Pedro! Agora sim! Beleza! Beleza, brother! Beleza! Fala de novo aí que é sucesso! Boa Vista! Haha! Trap! E ae! Tronaco! E ae! E aí! Gostou! E ai deixa ele! Opa! Ah! Ah, pêndo! O que é isso? 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 5.500 de arrefechim. Os coleguinha aí vão limpar rápido. Vai meu, eu vou. Qual que é a próxima? 4, 5 né? 5 meu. 5 de apoio, 6. 6. A gente já fez o 6, não? Já fizemos todas, vamos pra missão então? Pode ser. Vocês jogam um pouco, Guilherme? Não. Não? Não? Comecei a jogar no celular, aí eu gostei tanto, falei vou comprar um pro Xbox. É, eu gostei dele. É, eu gostei dele. Filha, pega a identidade dele aí amor. Oi? Ah, tá dormindo? Não, não. Léo Me dá um bom de rir, me dá um bom de rir Ele tem um Quem tem adulto? Pedro E o que? O que? Você não tem um block-strader lá? Nossa! Nós já tivemos vários amigos aqui no xbox que se chamavam Pedro E era tudo retardo Virou tudo finado? Não, não se deu Vamos ver É certo esse momento Aí me deixa ali por favor Quem é que você dirigiu? Biel Quem no deus arzante matou De novo Biel Vai ser muito ruim Biel Olha que ele deixou o carro velho Hehehe Não entendi esse negócio de distanciar, descer Não entendi Vai Léo Não entendi Vamos ver Mas Não entendi E depois a próxima a gente vai para a missão B, né? Sim. Cadê? Só atualizar lá. Mano, não estou entendendo esse bagulho de distância. B, C, B, C, B. B, C, B, C, B. Só isso, deve fazer só isso. Fizemos rápido porque a gente fazia pula né? Pode pichitar agora, deixa eu ver se tem como ligar pro leste. Vocês são do Rio? Eu sou do Rio, e eu é da ilha do Governador, entre um céu você pode considerar Rio, entendeu? Eu sou da... Não, eu sou da zona sul. Ah, zona sul da ilha. Galera. Próximo agora a gente atualiza lá, se não tiver emissão a gente faz emissão. 27. Ih, mas tem ninguém. Pode adicionar aí. Eu só, eu só tô assistindo... Só tô assistindo cês jogar aí. A gente tá te dando uma moral diferente. Tem que motorizar. Ah, então vamo... Sacanagem. Ué, por que que não pode? Manda o livro, gente porra. Manda o livro. Ahn... A gente vai chamar a missão... Ô Pedro, pra gente poder... Foi. Tá. A gente vai chamar a missão pra gente poder fazer. A gente já, porque senão enjoa. Vou passar pra missão. Tchau. Tchau.